Bem-vindo João Castro ao CC Omedition, está tudo bem contigo? Está tudo bem, muito obrigado pelo convite já agora. Vamos começar pela tua página de Instagram. Primeiro, que tem ilustrações com texto, há quanto tempo é que fazes isso? Já faço isso para há um ano e meio. Começou numa brincadeira, mas começou mais numa brincadeira e começou a crescer e agora continuo a fazer, mas há cerca de um ano e meio que ando a fazer ilustrações com Instagram. Ilustrações, vamos para o... Sim, eu já falei que metes sempre aspas, mas acho que ninguém devia por aspas, o que é que seja. Não é isso, Bruno, não é isso, mas eu acho que é tipo... Para quem é ilustrador, estás a ver? Claro, sim. Para quem diz que é mesmo ilustrador, mano, eu acho que como eu não me dedico tempo nenhum ao desenho, ou seja, é a abstração neste caso, Mano, é a mesma coisa que um gajo que vai jogar futebol às quintas-feiras com os amigos, não vai jogar futebol. Sim, sim. E vai jogar futebol às quintas-feiras. Ah, sim, mas é diferente. É claro que ele não é o Ronaldo, mas curte jogar à volta. Tu não curtes só fazer ilustrações porque tens a validação do público, porque a tua página tem quase 50 mil seguidores, não é? Aí já, pá, é assim. Em último caso, o público poderá definir ou não se é ou não ilustração. E o público, eu, que sou porta-voz, fui denominado para o público que fica em ilustração. Ok, fica em ilustração, então. E eu reparei a ouvir-te que tu já tens algum sentido de responsabilidade sobre o que vais fazer, que se calhar não tinhas ao início. Isso é verdade. Mudou um bocado o teu mindset que cresceres assim tanto? Eu acho que, imagina, tipo, quando eu comecei, eu acho que foi de ouvir muito hate, estás a ver? Não é hate, mas tipo, aqueles comentários mais desagradáveis, toda gente. Eu ouvo uma altura que ouvia muitos. Eu acho que foi naquela fase em que tu, pá, e tu és que é para toda a profissão, para toda a arte, não é? Que é tipo, tu começas e és pequeno e ninguém quer saber, não é? E depois vais crescendo e quando chegas a ler um certo número ou um certo número de pessoas a ver aquilo que tu fazes, vais começar a receber um bocado de ódio, estás a ver? E também isso aí vai-te ajudar a perceber, ok, eu quero fazer isto, eu quero ir por este caminho, quero ir por aquele. E foi isso que também acho que me ajudou a tentar decidir, ok, vou mais por este caminho. E, pá, e tentar não fazer, tipo, insulto gratuito é uma coisa que eu também tento não fazer. Gosto de insultar, atenção, adoro, mas não ser aquele gratuito, estás a ver, não é? Tipo, sei lá, morre uma pessoa famosa e eu agora vou, tipo, fechar naquilo só porque sim sem qualquer tipo de fundamento atrás. Isso é uma cena que eu tento não fazer neste momento. E já pensaste em compilar ou tens alguma ideia de tornar isso numa espécie de, pá, livro ou animação para trechos de animação? Já pensaste em alguma maneira de, pá, tornar isso num produto ainda maior e para mais público? Eu já, eu já tive uma, pá, uns meses atrás eu tive uma proposta da minha editora para pensar em fazer um livro de ilustrações. Mas eu na altura não quis porque, pá, não queria estar a fazer só, imagina, aquilo que eu faço são pequenas histórias, estás a ver? Digamos assim, queria fazer, tipo, uma cena mais complexa, tipo, uma história ou duas só, entendeu? Só que não estava com tempo e não estava com predisposição também para perder tempo a pensar nisso. Então, na altura, não é, disse que não estava predisposto a fazer. Mas era uma coisa que, eventualmente, se eu tivesse, se eu tivesse ideias e criatividade para tal também, pensar. Mas neste momento, neste momento, não, então se eu, se calhar, não vou fazer isso. Mas é uma ideia, obviamente, sim. E tens também um podcast, que é o Nuance, foi onde eu te ouvi falar desta questão da responsabilidade, por assim dizer. O podcast está disponível na íntegra no YouTube ou aquilo são só os certos? Não, tipo, o podcast, nós temos, nós somos muito, nós cheirámos muito a leite ainda nisto no YouTube, né? E estamos a perceber como é que funciona, como aquelas coisas vão funcionar. Mas aquilo, a ideia, o podcast irá às terças-feiras e vai estar disponível na íntegra no YouTube, SoundCloud, Spotify, como está a acontecer. E depois lançámos sempre um segmento extra ao fim de semana, que está a sair neste momento aos domingos, que chama-se Bolas para o Pinhal, que basicamente é, tipo, ideias do mais absurdo possível, estás a perceber? Aliás, até vem muito daquilo, pá, de um podcast cá cá em Portugal, que era o Unesco, o Maneiros para o Noco, né? É que as pessoas estavam a arrumar aquilo, tipo, não estavam a dizer nada, estás a ver? Mas ao mesmo tempo estavam a dizer tudo, para mim, então é uma vez pegar nisso. E depois é, tipo, tens uma ideia, tens uma situação, agora pá, a partir daí, tipo, usa a tua criatividade ou é falança, pronto. O podcast não, o podcast já é uma coisa mais estruturada, quem sabe? O que tu fazes com o Francisco Rodrigues, não é? Como é que vocês se conheceram? Exatamente. O professor Rodrigues, que é mais um que está atrás. Exatamente, exatamente. Que ouve-se a voz, mas nunca se viu a cara. Sim, sim, sim. Até ao momento. Como é que vocês se conheceram e porquê decidiram fazer um podcast? E porquê nuance? Bro, eu já o conheço, na altura nem gostava muito dele, porque eu não o conheci, estás a ver? Porque somos muito diferentes, é por isso que eu acho que as coisas são engraçadas, porque somos pessoas bem diferentes, praticamente em relação a tudo. Pá, eu conheci-o na escola, no meu décimo ano, já pá, há dez anos atrás. Pá, conhecemos, ficámos amigos, entretanto, gostou, mas ficámos. Há três, quatro anos atrás, estávamos um bocado com os copos e toda a gente com os copos, tipo, acha que têm ideias incríveis, não é, mano? Porque as coisas de repente ficam, ué, oi, agora isto é incrível. Então, tivemos a brilhante ideia de criar uma cena chamada Acalpada, que era chamar pessoas e era metê-los bêbados e termos uma conversa com todos bêbados. E isso no papel era muito giro, mano, mas depois, na realidade, ninguém se vai dar a conhecer bêbados, sobretudo com pessoas que não conhecem lá de ninguém, estás a perceber? Então, isso parou, passaram uns anos, isso não foi para a frente. Pá, e depois agora veio isto da Covid, não é? E, pá, eu estava sem trabalho, não é que esteja sem trabalho, mas estou com muito menos trabalho do que tinha antes. E nós falámos um com o outro e achámos, opa, é agora ou então não vai ser. E pronto, lançámos o podcast, que até vai ser com convidados, em princípio, de vez em quando, só que neste momento o estúdio que nós queremos ter ainda não está pronto. E isso é aquilo que estamos indo por não levar convidados, não é? No sítio nós estamos neste momento. E vocês, eu ouvia alguns podcasts, se não todos até, e falam muitas vezes de assuntos mais levianos, como a pandemia, e também falam de assuntos importantes como a masturbação, às vezes. E eu... Obrigado, meu, obrigado por achares, obrigado. E eu achei graça, achei graça não, achei completamente pertinente uma teoria que tu tens sobre as músicas que envias, que eu gostava que explicasses melhor do que eu. Pá, não são músicas que eu também já enviei, mas é. Mas é uma cena que eu pensei já há uns anos atrás, até não sei se tenho uma ilustração sobre isso ou não, que é, todas as músicas que nós usámos supostamente no Flirt, não é? Que é no pré, ou seja, no pré-coito. Nós vamos usando uma música para ali e depois a música se calhar resulta e vamos usar a mesma música com a outra pessoa e as coisas vão resultando. Mas usas sempre a mesma base da música, estás a ver? Ou seja, imagina, se tiveres... Por acaso isso aí foi falado há 10 anos atrás, por isso estávamos a falar naquela altura do Usher, da MyBoo. Se tu mandares a MyBoo para uma pessoa e depois mandares para a outra, o quão engraçado é que era se tivesses que usar o mesmo preservativo usasses? Com a Carla, imagina, e também usasses com a Cláudia. E pronto, começou aí a teoria de sempre que enviares a mesma música e conseguires ter relações sexuais com essa pessoa, seja homem ou mulher, não é? Porque também existe preservativo feminino. Exato. O que é mais nojante ainda na minha cabeça, tipo, a mulher está... Epá, isso é para mim o pináculo da energia e se tu usaves o mesmo preservativo nessa situação. Tipo, a ideia surgiu aí e depois abordámos isso de maneiras mais profundas. Sim, mais filosóficas. Mas eu tenho aqui uma questão que é, imagina, mandas o MyBoo para a Carla e funciona. Mas funciona durante, se calhar, um mês. E tu não vais usar o mesmo preservativo durante um mês? Ou vais? Exato. É essa tipo... É uma boa questão, é uma boa questão. Usas todos os que usaste, tens que usar depois com a Márcia quando estiveres com ela? Ou é só mesmo o primeiro? Se calhar, já, pois, estamos a falar se calhar em One Night's Dance, está a ver? Ok, ok. Tipo, pode chegar a duas, tipo, a terceira, as pessoas também já não vão querer. Porque também já dizia-lhe isto duas vezes, também não é assim. Mas se... Não dizia, acho que por acaso a Márcia não compensa, mas calhar é só para a primeira. Ok. Usas só na primeira. Porque também depois começa a ser muitos fluidos ali. Sim, é demasiado. É. Pá, o nosso tempo está a acabar, eu não sei se queres deixar o teu Instagram para as pessoas te seguirem. O que é que vais fazer para o ano em termos de... Para 2021? Sim. O que é que tem se planeado? Espero que o podcast vá crescendo porque... Mano, porque é interessante porque eu tipo, tu quando começas a meter tempo numa cena, neste caso no podcast, porque as ilustrações são muito tipo, olha, vou fazendo só. E as coisas vão... Mas vou só fazendo. Quando tu começas a meter tempo, que é o caso no podcast, começas também a crer que aquilo comece a funcionar. Também começas a criar expectativas. Se a coisa que eu tenho expectativa para 2021 é que o podcast, pá, cresceu um bocado. Mas fora isso, vou continuar a fazer o meu trabalho. Se tiver oportunidades para apresentá-lo a mais pessoas, irei seguramente fazê-lo. Ok. E já pensaste em convidados? Tens ideias? Já, 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 já. Algo que possas revelar? Sim. Aliás, o nosso primeiro convidado, a primeira convidada, vai ser a Tania Graça. Não sei se conheces. Sim. Se faz o trabalho dela, pronto. Sim, sim. Porque eu gosto muito dela, vai trazer muitas pessoas. Não vêm cá com merdas. Tipo, eu sou muito nisso. É pá, ela vai trazer pessoas, é o que eu preciso. É pá, é giro e sabe falar. Ou seja, só preciso estar calada, deixar ela falar. Vai resultar, pá, não tenho que trabalhar muito nisso. Por isso, pá, a primeira vai ser a Tania Graça. Mas pronto, é uma pessoa que eu também gosto muito. E agora está aqui a viver no Porto, por isso ajuda. Pronto. Pá, de resto, ainda não temos assim mais, 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 mais nomes. O objectivo máximo é levar lá o Jorge Palma. Ok, ok. Sim, seria, que deixou agora de beber. Portanto, se calhar deve estar mais recatado. Pois, mas imagina, era mesmo interessante ele ser a causa da morte de Jorge Palma. E depois é um muco. É pá, isso era uma coisa incrível para mim, meu. Era para poder não ser ver, meu. Sim, sim. Pronto, fica aqui a promessa do homicídio de Jorge Palma para 2021 como objectivo principal. Exato. 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 E pronto, sigam a Bai Castro no Instagram e no Twitter, penso eu. E o podcast Nuance que está nas plataformas normais de podcast e também no YouTube. É isso? Exatamente, exato. Olha, obrigado por ter sempre o convite, Jorge. Olha, muito obrigado, um bom ano e um abraço. Obrigado, igualmente. Outro.